Muito bom dia, Rogério. Belo boneco, era um desse pra mim. Bom dia, Magrão. É só buscar, velho. Faz assim, pega passagem, vai lá, compra um e volta. Ah, vou lá em Harvard comprar um boné desse e ganhar, tá certo, né? Tá bom. E aí, Rogério, além do boneco, eu sei que você tá contente hoje, mas isso já era previsível, a caída, a queda aí do Jean Paul Prats. Não, eu não tô contente pela queda do Jean Paul, não. Não, não, não. Contente, assim, é porque você está contente, tá com um semblante bonito. É, eu consegui, de fato, descansar, né? Depois dessa batalha que a gente tá enfrentando lá no Sul, estamos com bastante gente, coordenação, aumentou o número de gente lá junto com a gente, os voluntários aumentaram o número de pessoas, a gente tá conseguindo médicos aqui de São Paulo, agora tá indo uma equipe médica do Rio de Janeiro pra lá, levando medicamento, equipamento, então tá ficando bom o negócio. Então aí eu consegui dormir essa noite, graças a Deus, consegui descansar um pouco mais, por isso que eu tô um pouquinho melhor. Tá certo. Vamos falar a respeito do ex-presidente da Petrobras. É, o Jean Paul Prats foi demitido, né, ontem no final do dia, a Petrobras soltou o comunicado que ele pediu demissão, pediu desligamento, inclusive se for aprovado. Ele não quer ficar nem no conselho da empresa, vai sair inclusive do conselho, e aí deve assumir a ex-ministra Magda Chambrian, que era de Minas e Energia, no governo da Dilma Rousseff. Uma diretoria que não funcionou, né, que levou a Petrobras a custar quatro reais na época. Sim. Então, o meu medo é que a gente vai seguir aquele mesmo caminho, na época que ela era diretora da Agência Nacional de Petróleo, então eu fico com um pouco de receio. E o que aconteceu? Essa demissão do Jean Paul Prats nada mais é do que o Jean Paul fazendo o que o mercado quer, que é o certo, como conselheiro e como presidente de uma companhia, e indo contra uma empresa que deveria atender as ideias políticas e de governo. Lembrando que a Petrobras é uma empresa mista, de capital misto, público-privado. Ela não é uma empresa do Estado. Embora ela seja controlada pelo Estado, porque o Estado é dono da maior parte, ela tem mais, tem 50% dela é controlado pela iniciativa privada. 50 a 49, como é que é aquela história 51 a 49, né? É, 49 alguma coisa, não chega a 50, porque aí o governo tem que ter mais de 50% e aí tem o controle da empresa como acionista majoritário e controlador da empresa. Ou seja, ele não quis fazer o que o acionista majoritário mandou, o acionista majoritário pediu, o que o acionista majoritário instruiu, foi mandado embora. É isso, é óbvio que é isso. Pediram para ele sair de lá. E ele saiu. E o que aconteceu? Desculpe, desculpe interromper. O que você acha, imagina, com toda a sua experiência, que o governo pediu para o Jean Paul Prats fazer e ele não fez? Por exemplo, não subir o preço do combustível, baixar o preço do combustível quando tivesse a oportunidade, investir na reforma e ampliação de refinarias e fazer obras de prevenção e manutenção do setor petroleiro como um todo, tanto de extração e tudo mais. Coisas que, dentro do cronograma de manutenção da empresa, dentro do cronograma de manutenção e de fazer com que a empresa tenha um crescimento, excede os gastos. Era um excesso de gasto a mais, era uma coisa que ia gastar mais dinheiro do que o necessário. Porque a empresa tem um plano. Ela tem um plano de negócio e esse plano de negócio está bem desenhado, bem alinhado e todo mundo sabe que é público essa informação. E o governo quer acelerar isso e colocar muito mais obras nisso, inclusive está dificultando e pedindo algumas, criando algumas regrinhas sobre o refino da empresa que foi vendida lá na Bahia, da refinaria e no Rio de Janeiro, está criando dificuldade para as empresas privadas que trabalham com refino e distribuição para ficar um inferno na vida dessas empresas e daqui a pouco a Petrobras vai chegar para eles e falar assim, viu, você não quer vender? Você quer vender? O cara fala, quero, toma. Toma esse troço que eu não aguento mais. Demorou para estatizar algumas coisas que estavam dando prejuízo praticamente e agora o governo quer reestatizar algumas coisas. Exato, o governo vai voltar a estatizar, está dificultando a vida de algumas empresas do setor privado justamente nessa intenção de fazer isso. Assim como pediu licenças a mais, assim como colocou licenças a mais e pediu algumas coisas a mais para a Vale, porque queria indicar alguém lá dentro do conselho e não conseguiu e aí criou uma dificuldade pequena ali para que tivesse um probleminha em cima disso tudo. Então, é natural e é um jeito normal de um governo de esquerda trabalhar. Isso a gente já conhece, já sabe. Para resumir, já está na cartilha. Está usando politicamente uma empresa que era para dar muito mais lucro do que está para fazer aí um uso político. É isso que eu imagino. Obrigado, Rogério. Um abraço para você. Até amanhã. Eu que agradeço aí. Só lembrando que nós temos um sistema de proteção nos nossos investimentos e ensinamos isso para as pessoas gratuitamente, inclusive no YouTube. E se você quer aprender, por exemplo, hoje Petrobras deve cair de 5% a 15%. 5% a 15%. Dessa decisão. E nesse sistema que nós ensinamos, inclusive gratuitamente pela internet no YouTube, se você procurar Rogério Araújo ou Roar Educacional no YouTube, você vai poder aprender sobre isso de forma gratuita e ao vivo daqui a pouco às 9 horas da manhã. E eu vou ensinar sobre proteção dos seus investimentos. Eu sou Rogério Araújo da Roar Educacional. Se você quer aprender a investir o seu dinheiro e aplicar de forma inteligente e se proteger dessas crises e desavenças do governo, acesse rogeraraújo.com.br. E aí E aí